Vou botar o próximo aqui, que é o... Não lembro o nome dele, mas ele... Eu acho que é o Eutu aí no chat, tá? Será que ele vai perguntar das motos da Hauju de novo? Ele sempre pergunta isso. Eu acho que ele vai perguntar. Quem bate uma aposta aí no chat? Cadê o Rangel? O Eutu. Quem aposta que o Eutu vai falar de Hauju? Ele vai fazer a mesma pergunta que ele faz sempre. Quem aposta aí? Rangel. Eu tava esperando você, Rangel. Porque você é a pessoa que é a minha testemunha. Que o cabra, ele pergunta toda noite. Toda noite. Ele só pergunta dessas motos. Rangel, ainda bem que você tá aqui, Rangel. Pra eu não ficar como mentiroso. Rangel Araújo, tá? Rangel paga. Então, ó, galera. Se ele falar de outras motos que não sejam Hauju, Rangel paga. Vai pagar Milão aí, viu? Vai pagar o almoço de vocês todos aí hoje. Cadê? Amanhã. Então, quantas pessoas tem aqui hoje? 420 caboclo aí. São uma hora da manhã. Aí, ó. Rangel vai pagar o almoço de todo mundo. Tá bom? Então, com vocês, o cabra, eu, tu. Bora lá. Vamos ouvir, hein? Que rufa e os tambores, não tem? Enfim, vamos lá. Salve, Chico. Boa noite. Aqui é Tadeu, falando de Maceió. Oi, Tadeu. Já participei aqui. Sempre que posso, participo das lives. Obrigado, Lelão. Já deixei pergunta aqui. Claro. E... A mesma. Desde já. Será que ele vai falar a mesma pergunta? Será, gente? Calma, calma, calma. Pera, 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 pera. Bora, Rangel. E aí, quem vai apostar aí? Rangel vai pagar o almoço de 420 caboclo, hein? Atenção aí à sua sinceridade. Obrigado. Obrigado, Lelão. Valeu, Tadeu. A sua franqueza nas opiniões. Obrigado, Lelão. Sensatez. Chico, vê só. Ó, e agora? Será? Agora é a hora, hein? Vocês aí, vocês acham que o Tadeu vai falar o quê, hein? Ou vão. Sou iniciante. Deixei até um... Há um tempo atrás uma pergunta. Mas era... Opa! Em relação ao estilo de moto, para começar. A minha dúvida é o seguinte. Eita! Agora é o momento. Para, 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 tudo. Vocês estão ansiosos para ouvir qual é a pergunta do YouTube? Será que é a mesma de sempre? Será que é sobre a... 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 Será? Bora ver. Vamos lá. Se possível, agradeço em responder. Talvez seja dúvidas de alguns aí também. Tá bom. É... Para um iniciante. Aquele cara que não tem experiência nenhuma com moto. Ele... Ó, a linha é a mesma. A linha de pergunta sempre é a mesma. Né? Ele sempre vai, né? Só... Uma moto alta. Não. Eu acho que você vai pagar o almoço para a galera, viu, Angel? Eita, zurra. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Freio CBR. Ah, meu Deus. Já falou de freio CBR. Ó, o Diu tem freio CBR, hein? O freio CBR ou o freio ABS? Olha, ele mudou. A gente sabe que o freio ABS é... O pessoal fala muito que é mais seguro que o ABS salva vidas. Nenhum nem outro. Mas, já ouvi relatos também que, para quem não tem experiência, o freio CBR é melhor. Que é o freio combinado. Que decepção, viu, Tadeu. Queria te ouvir, Tadeu. Entendeu? Ah, que deu. Que decepção. Já dizem que o freio ABS, ele realmente é mais necessário em motos de alta cilindade. Motos de pequena cilindade já não é tanto. Fala da Rau Diu, vai, filho. Então, assim, queria ouvir de você, que eu acho que é a melhor pessoa para... Me decepcionou. Para esclarecer. Eu estou te fazendo essa pergunta, questionamento, porque seria uma... Minha primeira moto seria uma moto de baixa cilindade. Dá áudio. E a maioria das motos de baixa cilindade, elas não têm o freio ABS. Dá áudio. O tampo não vem, vem só na frente, na dianteira, como a FZ15. A maioria não tem. Então, se possível, gostaria de ouvir sua opinião. Obrigado, boa noite e um abraço. Pela primeira vez, o Tadeu falou de outras motos. Rapaz. Parabéns, Tadeu. Estou orgulhoso de você, meu filho. Pela primeira vez, em vários meses, o Tadeu mudou o disco. Tadeu, um beijo para você, viu? Perdemos o almoço. Rangel, você se safou dessa, viu? Se safou, viu, Rangel? Ó, Tadeu, um beijo para você, viu? Seguinte, Tadeu. Esse papo aí dos trouxas que falam que ABS é só em moto de alta potência. Isso é coisa de gente ignorante. ABS, ele funciona em qualquer tipo de situação, de frenagem abrupta, brusca, ou num terreno, ou num piso molhado. Realmente ajuda pra caramba. E isso serve pra qualquer motocicleta. Porque, pra quem não fugiu da escola e sabe as leis da física, se você tiver numa moto, numa scooterzinha, 125 cilindradas, e perder o controle e bater a 60 km por hora, você vira pastel de carne. Você vira estrelinha de carne. Então, a batida é a mesma. Se você tiver a 120, o estrago é o mesmo, dependendo da situação. Quer dizer, 120 você vai ficar, é caixão fechado. Mas a 60 talvez seja caixão aberto. Então, assim, a pancada é a mesma. É bizarro. Então, o freio CBS, ele serve pra salvar vidas e ponto final. Não interessa se é moto pequena, se é moto grande, se é moto média. A pessoa que fala isso é um estúpido, é um ignorante, é uma pessoa que não sabe, nunca precisou usar um freio ABS. Não tô falando que é você, Tadeu. Tô falando que eu sei que tem gente que fala isso e reverbera, né, de uma forma irresponsável. Então, o freio ABS, ele serve pra qualquer, até pra bicicleta ele funciona. Se os caras inventarem, devem inventar, se é que já não tem, freio ABS pra bicicleta, vai funcionar. Vai dar certo. Entendeu? Esse negócio, ah, porque a moto é muito fraca. Porque a moto, cara, uma moto 125 alcança, algumas 125 alcança mais de 120 km por hora. Algumas 125. Tem 125 que chega a 100, 90. Imagina o Caba bater numa velocidade dessa. Ele vira pastel. Então, freio CBS, eu já fiz até uma, uma, é, eu, 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 eu tinha uma opinião sobre CBS alguns anos atrás, completamente equivocada. Eu achava que era mais pela experiência da pessoa, se ele usasse o freio combinado e tivesse mais experiência. Mas eu, 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 completamente mudei minha opinião. Anos depois, eu fiz um outro vídeo dizendo, eu errei. Freio CBS é perigoso. ABS salva vidas. Então, ABS é um, o freio ideal pra todo e qualquer tipo de moto. Seja somente na dianteira ou nos dois canais. Ideal sempre nos dois canais. Mas se a moto simplesmente tiver um freio ABS na dianteira, já salva. Porque o que para a moto é o freio dianteiro. O freio CBS é perigoso. É arriscado. Muitas pessoas sofrem acidente por causa desse freio. E o governo insiste em aceitar essa gambiarra. Que foi a forma da indústria arrumar um jeito de enganar a população. Porque isso foi uma forma de fazer um acordo com o governo pra diminuir os custos. Porque o governo podia muito bem dizer, ó, todas as motos tem que ter ABS pelo menos na roda dianteira. A indústria pilantra fez um acordo. Ah, tem esse freio aqui CBS que ajuda, tal. Mentira. Principalmente os inexperientes. Quando freiam, tem uma frenagem na dianteira. Qualquer um das duas frenagens tem um pouco de frenagem na dianteira. Se o cara estiver fazendo uma curva e o piso estiver escorregadio, ele cai. E acontece muito acidente por causa disso. E muitas pessoas acabam desabilitando o freio combinado. E é perigoso, tá? Isso por culpa da indústria. A indústria é a grande culpada pra exatamente não gastar. Pra diminuir o custo de produção das motos. Então eles inventaram essa porcaria de freio CBS. E o governo validou, tá? Então, não. Freio CBS não é bom. Nunca foi. Nunca será. E freio ABS funciona em qualquer tipo de moto, Tadeu. Beijo, lindão. Tadeu. 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 Obrigado.